Não é só no deserto que tem miragem, na labirinto também tem. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Brecha Marinho, que é o nosso papo de barro. Hoje trazendo essa maravilha que eu fiquei um pouquinho intrigado, mas conta pra gente essa confusão um pouquinho pra nós. Rapaz, uma pequena confusão, aqui na Gift Beer, a cerveja labirinto, a miragem, que simplesmente ela tem. Água, malte de cevada, malte de trigo, lúculo e hortelã. Fábio, o que é isso, Fábio? Vamos lá. Deu enorme cabeça. Deu. Por isso que é uma miragem. Não existe, existe sem taque. Deve ser muito boa a cerveja, como toda a labirinto. Cara, sem delongas, vamos abrir essa maravilha. Tô muito curioso, cara. Pelo que te dá. Primeiro acho que a ideia da hortelã é pra dar uma... Refrescância, refrescância. A ideia é, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá. Vai lá, José, sirva esse copo. Fábio, fique à vontade. Nós temos aqui a degustação do Gift Beer. Filézinho com queijo e alho do nosso mestre de Thier. Thier, aparece aqui. Aê! Esse é o Thier. Você só encontra o Thier aonde? No Gift Beer. Gift Beer. Então, valeu, Thier. Então, você vai fazer uma degustação perfeita com essa belíssima cerveja. Vamos provar? Vamos lá. Rapaz, no meu copo não deu muita espuminha não. No de vocês aí, entendeu? Apesar de ter aveia, as cores não foram muito consistentes. É, a ideia da aveia é pra... A floração, ela é turva. É um amarelo, quase dourado. Um pouco saborita. Tem um aroma de lupo. É, engraçado. Eu tô tentando sentir o aroma de hortelã e não vem. Não vem. Pelo menos pra mim, não. Pode ser que você sinta ninguém. O gosto, de repente, pode ser. Vamos lá, sem delongas. São 15 beújo amargor, 4,8 ABV. Então, vamos ver saúde. Vamos pra nota logo, né? Vamos lá, Fábio. Começa com você aí. Olha, é... Sem meio termo. Gostou, não gostou? Vamos lá. Vamos lá. Realmente, ela deixa a refrescância na boca. Eu fiquei um pouco intrigado, porque eu nunca vivi nada parecido com isso. A gente, quando bebe uma cerveja aqui, a gente tenta encontrar alguma comparação, alguma coisa. Isso aí. Nada do que vocês beberam até hoje é parecido com isso aqui. Porém, a cerveja é muito boa. É boa. Tem uma drinkability muito boa. É. Então, pra mim, mano, pelo... 10 igual água. Acho que vale muito a pena essa degustação. E vale pra você gastar um pouquinho mais pra beber uma cerveja de qualidade. Esse mundo de cervejeira maravilhoso. Pra mim, não tem outra nota. Pra dar, que não seja 10. Que isso. Só dá 10. Aquilo gift beer é só. O Fábio é bonzinho, né? Vai ser só pra cerveja sim. Por isso que eu pego só, eu gosto. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? O coração mole. É, o coração mole. Pessoal, eu gostei da cerveja. Mas é como é a primeira vez que eu bebo o estilo. Esse... Não é bem o estilo, né? É essa... Toda essa mistura. Complexidade. Complexidade. Então, cara... Minha nota é 9,5. Gostei da cerveja. 9,5. Com esse tiragosto aqui, então... Sensacional o que tinha. É, eu vou acompanhar a nota do Baez, mas não pelo... Da justificativa dele. Vou dar a minha. Eu esperava o... O gostinho de hortelã. Mas ela é muito refrescante. Eu achei ela bem leve. É? Tem uma drinkability muito boa. Muito boa, muito boa. Assim, eu tomei achando que ia tomar uma coisa mais pesada. Tive essa impressão, mas acabei de surpreender. Mas vou dar 9,5 também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. É importante vocês se inscreverem e acionar a notificação. Porque... Assim que sair o vídeo, você já recebe essa notificação por e-mail. Então você já começa a acessar o vídeo primeiro que todo mundo. Não também se esqueça de seguir o nosso canal no Instagram. Arroba Breja Maníacos. E se for dirigir... Não vê o mesmo. Tchau. 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 Tchau.